Opa gente, sejam bem-vindos ao Top 10 Maiores Tretas do YouTube em 2016. Eu sou o Daniel Versosa e ao meu lado o Matheus Versosa. Juntos iremos apresentar essa grande premiação. E pra começar é válido ressaltar que a votação foi feita entre os funcionários do New York Treta, ou seja, participaram da votação todos os 56 Daniels Versosas e o Matheus Cardoso. E esse é o nosso Top 10. E aí se você discorda ao invés de dar deslike, deixa aqui nos comentários o seu Top 10. Falando em like, é muito importante que você deixe o seu. Caso você goste do vídeo assim, poderemos trazer mais Top 10 pra vocês. Concordo plenamente com você. E além disso, você pode sugerir tema para os próximos vídeos. Basta deixar aqui nos comentários. Agora sem mais enrolações, vamos pro Top 10. Então vamos lá Matheus. Em décimo lugar, temos uma treta que envolveu vários Youtubers. Isso pois o Saico resolveu fazer um vídeo criticando a todos os Youtubers que supostamente copiavam os vídeos do Júlio Cossielo. Verdade Daniel, foi dado a esses Youtubers um apelido bem carinhoso. O Saico os chamou de Cossielinhos. O problema foi que mesmo sem o Saico ter citado um Youtuber, vários tomaram dores e fizeram vídeos-respostos. Entre esses Youtubers aí que responderam as acusações do Saico estão o Neto Lira do canal Maneirando, o Joãozinho do Vine, o Rayan do canal Felinagem, o Gordo, o Canal Faria, entre vários outros que responderam aí que tomaram as dores, Matheus. E essa treta, Daniel, vamos combinar que foi foda. E merece estar no Top 10 de tretas do ano. Então agora vamos à nona colocação com você, Daniel. Em nono lugar, Matheus, essa treta que polemizou muito. Estamos falando da treta entre o Cellbit e o Resende Evil, mas que envolveu outros Youtubers também de Minecraft, né? E essa treta começou quando o Cellbit fez um vídeo criticando alguns Youtubers de Minecraft que colocavam thumbnails de, digamos assim, que pesada demais, né, pras crianças. Eu sou eu igual um bode. Além disso, o Cellbit criticou alguns conteúdos desses canais, onde mostravam os caras fumando droga, sei lá, destrupando a mãe, comendo pai, que era pesado, né, pras crianças. E com certeza essa treta merece estar na nona colocação. E com certeza ela merece estar na lista e na nono... Com certeza essa deve estar na lista, então agora vamos à oitava posição. Que essa oitava posição foi envolvendo uma porrada de Youtubers contra apenas um, Matheus. Você já sabe quem é, né? Quem é o odiado da galera. É, eu já imagino, né, Daniel? E quem é, Daniel? Fala pra nós. Você imagina? Eu imagino. Então, é claro que nós estamos falando do Felipe Neto vs Youtubers. Vocês se lembram aí quando vários Youtubers começaram a atacar o Felipe Neto? Você se lembra ontem? Eu imagino. Lógico que lembro, como se fosse ontem. Como que não lembrar, né? Essa treta aconteceu depois que vários Youtubers começaram a zoar o Felipe Neto, tanto que ele ficou se questionando o motivo pelo qual os Youtubers não gostavam dele. E essa treta foi boa, com certeza, e está na nossa lista das melhores do ano. Maravilhosa. Mas é muita coincidência, né, ter uma cambada de gente não gostando do Felipe Neto. Eu não entendo. Realmente, eu não entendo. Tem uma coisinha aqui, mas... Peraí, pô. Me atrapalhou. Vamos logo pra sétima posição. Demorou, vamos. Na sétima colocação está aquela treta que eu confesso que eu fiquei perdido. Eu não sabia um lado que eu estava, se eu estava desse lado ou do outro. Essa treta foi a do Felipe Neto, Matheus, versus o Nando Moura. Aquela que ele divulgou aqueles fóruns pedófilos aos seus inscritos para invadir lá, xingar os caras lá. O Nando Moura fez um vídeo condenando essa atitude do Felipe Neto. Você se lembra? Eu se lembro sim, Daniel. Até hoje, eu também não sei porque o Felipe Neto fez... Não, eu não sei se ele fez algo certo ou errado. É verdade, é verdade. E o fato é que essa treta aí rolou e nós estávamos aqui para cobrir tudo que aconteceu. E agora com você, Matheus, vamos agora à nossa sexta posição. Fala aí. Na sexta posição, Daniel, foi uma treta que rendeu choro do apresentador Daniel Versosa. Essa treta foi muito importante para a comunidade e eu acredito que ela mostrou bem a pessoa que está por trás de um youtuber que participou dela. Estão falando da treta entre o Whindersson Nunes e o Caracol Raivoso. Não sei se você se lembra. Como esquecer, Matheus? Como esquecer? Eu lembro que o Daniel apresentador estava vendo o vídeo de resposta do Caracol Raivoso e se emocionou. E para quem não sabe, o Whindersson acusou o Caracol de ter copiado uma de suas piadas de seu show, Matheus. E a treta foi pesada, sabe por quê? Porque o Whindersson falou que todo mundo que ele conhecia do YouTube não gostava do Caracol Raivoso, mano. Isso pegou pesado, eu acho que foi uma coisa meio pesada, né? Meio pesado, cara. E o que foi foda mesmo, vamos combinar aqui que foi a resposta que o Caracol deu, né? O bom é que tudo não passou de um mal entendido e os dois já são amigos hoje em dia e já fizeram até vídeos juntos. Com certeza. E por isso que está nessa colocação. Então agora vamos à quinta colocação, Matheus. Demorou. E essa aqui com certeza foi uma das melhores, principalmente pelo fato de um dos youtubers ter perdido feio nela, Daniel. E essa de longe foi a treta que mais ficou clara a vitória dos youtubers envolvidos. Principalmente pelo fato de que o outro youtuber começou a se vitimizar, né? Estamos falando de quem? Da treta entre o Felipe Neto e o Cid C2. E pra quem não sabe dessa treta aí, essa treta foi causada pelo fato de que o Felipe Neto fez um vídeo se perguntando o motivo do brasileiro compartilhar tanta merda. E nesse vídeo, o Felipe falou que um dos principais responsáveis por isso, por merda fazer sucesso no Brasil, era o Cid do Nansalve. Inclusive, o Felipe fez até uma campanha para o Cid, o Cid, não, o Cid, parar de promover essas tretas, certeza. O foda foi a resposta que o Cid deu, mano. Foi genial. O Felipe Neto ficou completamente sem argumentos e começou a ofender o Cid de todas as maneiras. Inclusive, Daniel, um momento, chamou o Cid de fracassado e disse que a única coisa que deu certo na vida dele, do Cid, foi o blog Nansalve. Ó, Matheus, eu vou te dizer uma coisa também, foi a partir daí que eu comecei a não gostar aí do Felipe Neto, foi nessa treta que brotou aquela sementinha da discórdia. Depois dessa treta aí, o meu desgosto pelo Felipe Neto, vou ter que... começou a aumentar, aumentar... Meu também. Mas assim, eu digo que o Felipe Neto... é, eu tô falando aqui do Felipe Neto treteiro, sabe? Do conteúdo dele, eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer. Eu não, concordo plenamente com você, Daniel, e essa com certeza merece estar na quinta posição, é o até mais, né? Então vamos assim. Só não colocamos em cima, pois temos piores. Esse é o Gabriel. É muito burro, Matheus, mas eu concordo com você acima de tudo. Então, é, já que... É esse. Então já vamos para a quarta colocação, né, Matheus? Pode ir aí, fala aí com você. Fala aí, Matheus. Na quarta posição, é, temos uma treta que se arrastou por um bom período, né? Ela esfriava, depois esquentava, aí depois do nada, tuf, né? Então, ela estourou, mais uma vez, né? Estamos falando de quem? Da treta entre Operação Cinema e o canal Nostalgia, ou melhor dizendo, entre o Gabriel Dearo e o Felipe Castanhari. É, Matheus, e nessa treta começou com o Dearo acusando Castanhari de ter copiado um dos quadros de seu canal. Porém, depois disso, o Castanhari acusou o Dearo de ter copiado as thumbnails do canal Nostalgia. É, essa treta aí durou muito tempo, inclusive, eu acho que foi uma das únicas que... Descobriou, ficou morna e depois deu aquele boom de novo e voltou à tona. Verdade. Então, é, também é importante lembrar de que quem explodiu tudo foi isso, foi quem? Foi quem? Contente, né? Então, ele que divulgou o dossiê que... O dossiê com as provas. Puta, né? Ele que divulgou aquele dossiê com as provas que o Gabriel tinha feito, né? Essa, com certeza, foi uma das maiores tretas aí e, com certeza, tinha que estar nessa lista e bem colocada como ela está. Então, agora vamos à terceira colocação, Matheus, vamos ao bronze desse ano. Quem ficou? Então, Daniel, a medalha de bronze, né, vai ficar com uma treta pesadíssima, sério. Ela é... Eu acredito que ela foi um dos principais motivos pela carreira desse... Desse cara ter desabado. Estamos falando de quem? Da treta entre o Felipe Neto e o MC Gabriel. Conhecido como MC Biel. Essa daí, com certeza, pegou fogo, Matheus. E pra quem não se lembra, né, o Felipe Neto fez um não faz sentido Biel, no qual ele simplesmente estraçalhou o cantor, Matheus. E, além do vídeo ter pegado uma enorme quantidade de visualizações, ele foi bem aceito pelo público, Daniel. E foram mais de 8 milhões de views até o momento, né? E mais de 1 milhão e 100 mil likes. Com toda certeza, foi uma bola dentro do Felipe Neto, né? Foi sim, Matheus. Assim, mas bola dentro do Felipe Neto, acho que fica meio estranho, né? Então, vamos dizer que ele acertou em cheio nessa. Com certeza. A treta foi uma das melhores do ano e, com certeza, merece essa medalha de bronze. Com certeza. É, e olha aqui, é... Se esse tá com bronze, né? Eu nem quero ver, nem quero ver a prata. Mas vai ver, Matheus. Você vai ver, com certeza. Porque anuncia aí, agora, a segunda colocação do nosso top 10. E na segunda colocação, ó... Ficamos com a treta entre o Mix, Reynolds e os irmãos Neto. Essa foi muito foda, né, Daniel? Foi mesmo, Matheus. Foi mesmo, com o qual do colo. Plenamente aí. Inclusive, eu digo mais, foi a segunda vítima que o Felipe Neto acabou fazendo aí. Acabou com a carreira do cara. Não, caralho. Na verdade, quem acabou com tudo foi o irmão dele, o Lucas Neto. Depois daquele vídeo que ele fez, expondo tudo. Acho que nem teve mais pro Mix, Reynolds. O jeito foi ficar quieto e seguir com o conteúdo dele normal, ok? Vamos combinar. É verdade, é verdade. No caso aqui, o que eu falo é que acabou com a carreira no sentido de que, antes dessa treta, o Mix, Reynolds era um cara, era uma pessoa. E depois dessa treta, ela se tornou completamente outra pessoa, diferente. Todo mundo passou a odiar esse youtuber. Mais ou menos. Eu não odeio ele. Essa treta foi foda demais. E merece a medalha de prato com toda certeza. E aí, mas qual é a primeira, hein, Daniel? Eu não quero nem saber. Matheus, a primeira posição. Pra mim, ela teve um motivo mais que justificável. Um dos envolvidos é mascarado. E por isso, o outro envolvido na treta aí, simplesmente, decidiu revelar quem é esse mascarado. Eita. Na verdade, assim, não foi bem assim revelar. Não vamos dizer que ele revelou. Vou falar de outra forma aqui. Ele, supostamente, levantou indícios de quem é esse mascarado. O que estamos falando, Matheus? Você sabe? Eu sei que... Ah, estamos falando de quem? A treta entre o Contente e os irmãos Piologo. Que, na verdade, envolveu outros youtubers também, né? Mas esses, mais esses, foram os principais. Tudo começou depois que o Contente decidiu promover o desafio de 72 horas. Era foda demais, né, Daniel? Vamos combinar. É, esses desafios eram foda mesmo. Mas, especificamente aqui, o Contente, ele fez um desses desafios para o Júlio aí. Aí os irmãos Piologos tomaram as dores e começaram a atacar o Contente, Matheus. E foi uma treta pesadíssima. Pois o Vio, além dessas respostas, muitos ataques pessoais. Esse, com certeza, foi o motivo por ela ter ficado em primeiro lugar no nosso Top 10. Sem contar, Matheus, também que o Contente convocou seus inscritos para atacarem os irmãos Piologos e o Cauê Moura. E essa foi a treta que faz com que nós que estamos assistindo aqui fique, tipo, empolgado, sabe? Tipo quando nós estamos vendo uma cena de ação em um filme. Foi muito foda essa treta. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista de Top 10 Tretas do ano. E vocês podem fazer a lista de vocês aqui nos comentários. É importante respeitar a opinião do coleguinha. Também não se esqueça de avaliar o vídeo com um gostei, né? De preferência e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E nós não colocamos nenhuma treta envolvendo o nosso canal, porque sabemos que aquele vídeo que o Daniel fez sobre o Treta News foi foda. Espera subir isso do vídeo. Acho que foi foda, mas decidimos não colocá-la aqui em uma reunião que nós tivemos. Foi isso aí. Esperamos que tenham curtido esse vídeo. E é isso, né, pessoal? A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Que merda, hein? Boa. Obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu, Inês. Quero só medir essa. Você sobe pro outro lado, seu burro.